Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino. Galera, eu comecei a dar uma explorada aqui por esse mundo oculto e separei com essa pirâmide aqui. Tem alguém me atirando, cara. Tem alguém me atirando. E eu vou entrar ali pra gente ver o que acontece. Vamos ver se a gente encontra a entrada dela e se a gente consegue... Você vê se a gente consegue alguma coisa boa. Ai, caraca. Sai daqui. Morre. Morre. Tem mais algum? Tem mais algum? Ah, tem um trocador lá em cima. Mas aquele trocador é o que me vendeu essa armadura que eu não consigo colocar, galera. Infusion. Eu preciso de 100 e eu tenho um. Se alguém souber como a gente pega esse Infusion, deixa aí nos comentários. E já deixa o seu like bolado aqui, galera. É muito importante. E acompanha a nossa série Minecraft Divino, que tá tendo um feedback extremamente bom. Deixa o seu like, deixa um comentário e vem com o tio Venom aqui bolado pra caramba. Deixa eu mudar aqui minha visão além do alcance. Caraca, nasceram aqueles ali. Deixa eu matá-lo, mano. Deixa eu matá-lo porque ele é cangarejo. Deixa eu matar aquele outro lá também. Grill Face. Grill Face. Beleza. Matamos todos os Grill Faces que tinham por aqui. Tem aquele líquido invisível, mas eu vou ignorá-lo. Vamos partir pra pirâmide, galera. Opa, a entrada tá bem aqui já, ó. Não vou pular em cima e pegar aquilo. Vamos liberar nossa entrada aqui. Pra gente ver de qual é. Ih, uma pirâmide cheia d'água, mano. Uma pirâmide cheia d'água. Mas estão escutando os bichinhos roncando? Ai! Ai! Como que tu apareceu, mano? Como que tu apareceu? Cadê ele? Como que ele apareceu do nada? Como que ele apareceu do nada? Caraca. Pra não correr risco, galera. Pra gente não correr risco. Beleza? Então vamos. Caraca, mano. O bicho apareceu do nada. Igual um cão crodilo. Caraca, mas tá tudo fechado essa pirâmide? Tá tudo ali dentro de barro, mano. Vamos limpar aqui. Beleza. Ih, tem um ali já, galera. Tem um ali já. Já tem um ali que eu vou tentar acertar ele com a nossa... Nossa! Mega Guardian, galera. Tem 150 de vida. 150 de vida que o monstro tem. Eu não quero nem ver o poder dele, mano. Eu não quero nem ver o poder dele. Só quero matá-lo. Matei. Matei porque eu sou o matador de Mega Guardian. Eu sou o matador de Mega Guardian. Por que ele nos deu? Não sei. Porque isso aqui já tava cheio. Olha, galera. Conseguimos Dustopia. É uma nova dimensão que tem por aí. Cara, vamos continuar aqui. Vamos cavando de fininho. Eu acho que não vai ter nada nessa pirâmide aqui, não, mano. Ela tá cheia de terra. Eu vou cavar por outro lado ali, que eu acho que por outro lado tá mais vazio. Porque aqui tem uma montanha, se bem me lembro... Desse lado aqui, não sei. Eu vou entrar nesse lado aqui agora. Caraca. É, mas tá tudo... Tudo cheio de terra. Opa. Opa. Os blocos aqui diferentes. Ah, mas são blocos normais. São diferentes, mas são normais. Eu consigo quebrar esse bloco aqui da torre? Não consigo quebrar o bloco da torre, galera. Dá nada. Dá nada que a gente vai investigar ela assim mesmo. Vamos investigar ela assim mesmo. Vamos ver o que tem pra frente. Eu tinha que ter pego a... Eu tinha que ter pego a outra picareta. Essa picareta... Essa outra pazinha. Essa pazinha aqui é bem, bem ruimzinha, mano. Bem ruimzinha. Tá, eu quero ver se eu encontro alguma passagem, mano. Algum lugar pra gente subir. Sei lá. Opa. Olha o spawn aqui. Olha o spawn. Ah, essa pirâmide aqui tá toda fechada, velho. Não vai dar pros caras virem combater, cara. Na hora do fight, eles correm. Na hora do fight, os caras correm. Mas lá pra cima não deve estar com esses... Opa. Opa. O tio Viano já... Já tem três aqui, galera. Já tem três... Será que eles não tomam muito dano pra minha espada? Caraca. Se eles tomam muito dano, eu não sei. Mas que eles dão dano pra caramba, dão. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ser malaco. Vamos ser malaco. Vamos deixar eles subir um. Sobe. Pode subir. Pode subir que assim vocês ficam na minha mira. Isso. Isso, malandro. Vai subindo aí. Malandramente. Tio Viano inocente. Matou os guardiões. Pra pegar seus anões. Ok? Eu sou doente, mano. Eu sou doente. Caraca, eles têm muita vida. Deixa eu ver se... Aqui eu tiro bastante também. Vamos liberar um espacinho maior aqui pra eles. Pra eles nos verem. A nossa sorte é que eles não atiram, galera. Beleza. Eu espero que eles não passem por aqui. Bom, agora eles reuniram-se todos aqui. Se reuniram todo mundo junto. Eita. Tá todo mundo junto mesmo, mano? Vai morrer tudo. Igual farinha. Igual pastel, ó. Igual pastel. Vai morrer todo mundo junto. Igual uns crocodilos. Como, cara? Como? Sério. Me diz. Como? Eu acho que é essa armadura aqui, galera. Eu vou aproveitar. Vou nascer lá em casa e vou trocar de armadura, mano. Essa armadura aqui não tá dando muito certo, não. Eita, travou tudo. Essa armadura aqui não tá dando muito certo, não. Vou até trocar também isso aqui. Vou pegar essas aqui. Cadê essa armadura? Tô nesse baú aqui. Exatamente. Já vou guardar essa aqui aqui. Eu não consigo usar essa armadura, galera. E não consigo usar essa armadura pretinha aqui. São as duas que eu não consigo utilizá-las. Infelizmente. Nossos blocos diferentes vão pra ali. Isso aqui a gente já pode botar pra derreter. Eita carninha aqui, ó. Devo ter dropado sem querer. Vamos botar aqui pra derreter rapidamente, rápido. Aqui em cima tem o quê? Não tem nada. Vai pra ali o carvão. E vamos guardar os orbs aqui, cara. A gente já tem muitos desses orbs. Lunávia. Runation. Isso aqui eu vou deixar aqui que pode servir de moeda de troca. Isso aqui eu já tinha? Não, isso aqui eu não tinha, mano. Isso aqui eu não tinha. Gardência. Beleza. Temos aqui uma, duas, três, quatro. Quatro dimensões pra ir, galera. Esse aqui eu acho que não é dimensão, não. Caraca, temos quatro dimensões pra ir. Deixa eu guardar aqui, meu. Cara, tem muita coisa, mano. Esse travel eu vou ficar. Esse bloco aqui eu vou guardar. Porque, sei lá, né? A gente pode usar na nossa casa, mano. Não consigo colocar nada aqui. Tirar essa carne verde. Vai botar a bandeira ali. Vamos botar essa carne verde pra cá. Armadura. Vamos trocar essa armadura. Essa armadura, por mais bonito que seja, cara. Eu acho que ela me prejudica muito. Muito, muito mesmo, cara. Então eu não quero ser prejudicado. Vou simplesmente trocar a armadura. Ela é linda. Eu vou ter que fazer um pedestal, galera. Na nossa casa nova. No próximo episódio eu vou montar a nossa casa. Beleza? E eu vou com essa armadura aqui do Creeper, cara. Eu acho que essa armadura aqui é muito boa. Vou montar um pedestal. Vou terminar a nossa casa no próximo episódio. Fiquem ligados. E vou colocar, tipo, um pedestal pra gente colocar as nossas armaduras. Tu vai pra ali. Beleza? Cara, eu vou andar com isso aqui tudo. Eu vou andar com isso aqui na minha mão. Vamos voltar pra lá. Eu nem sei se eu sei voltar pra ali, mano. Eu acho que eu sei. Porque eu quero ver o que tem lá pra cima. Eu quero ver o que aqueles guardas dropam também. Essa dimensão aqui. Eu acho que é o último que nós viemos, sim. É o último que nós viemos. Vamos aqui um J. Vamos em teleporte. Cadê? Viajante. Cara, eu gosto muito desse viajante. Dammit. Eu esqueci que eu tinha quebrado os pau dele, mano. Eu esqueci que eu tinha quebrado os pau do viajante, cara. Eu espero que eu tenha trago... Isso aqui dava a gente subir, né? Aquela gente apertava e subia. Mas infelizmente não é assim. Opa, olha quantos blocos. Foram os blocos que explodiram quando... Quando eu morri. Eu espero que aquele bichinho não venha pra cá. Eu espero que aquele bichinho não venha pra cá me atentar. Boa, Venom. Boa, Venom. Olha esse bloco que tão lindo. Dá pra gente colocar na nossa casa. Cara, a nossa casa vai ficar... Igual, sei lá. Casa toda colorida. Toda boladona. Vamos viajar pra nossa última morte. Onde que é a nossa última morte? Eu espero que seja esse aqui. Eu espero que seja esse aqui. É 700 metros de casa. Já saímos. Nos afastamos. Cara, como que eles fizeram aquilo? Eu não sei. Eu botei armadura. Eu botei armadura. Eles será que me dão um XP de Hunter? Eu espero que eles me deem XP de Hunter. Vamos ver aqui. Caraca, eles ficam revezando, mano. Beleza, eu vou ficar aqui de longe assim e eles não me acertam. Não, se morreram, não me deram nenhum XP de Hunter. Se eles morreram, não me deram nenhum XP de Hunter. Beleza. Eles tacam bola na gente, mano. É isso mesmo? Cara, não é possível. Não é possível. Caraca, até meu jogo travou. Eu vou cair na burduada com eles. Se eu morrer, eu não volto mais aqui, cara. Vai ser tão simples quanto isso. Ai, caraca, eles dropam do nada, galera. Eles aparecem do nada e não morrem, olha. Vai me matar de novo. Matei e morri. Só tinha um, cara. Só tinha um. Não é possível. Só tinha um naquele The Vood. Caraca, agora que eu vou quebrar aquilo, cara. Eu já vou com a picareta na mão e eu quebro aquilo. Certo, vamos para a nossa última morte, galera. Acabamos de nos teletransportar aqui para o portal. Cara, se eu morrer agora, eu me mato, cara. Já vou partir para cima. Quebrei. Quebrei. Dei nem tempo de nascer. Dei nem tempo do escurisquim nascer. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Eu acho que a passagem é por aqui. Eu quero chegar na parte de cima, galera. Na parte de cima dessa montanha. Que eu quero ver de qual é do Paraná. E os bichinhos nem me deram nada, cara. Nem me deram nada aqueles bichos. Eu acho que é para aqui mesmo. Vou encontrar onde que sobe. Parece que aqui é uma escadinha, mano. Parece que aqui é uma escadinha, mano. Eu espero que não sejam os mesmos bichos, mano. Eu espero que não sejam os mesmos bichos. Ui, caraca. O que é isso? O que é isso? Me deixou todo roxo. Não consigo. Olha, ainda estou todo roxo, cara. Olha a minha visão. Olha a minha visão. Não vai curar mais, não? Estou vendo tudo estranho, velho. Estou vendo... Ah, beleza. Passou. Pensei que não fosse passar mais. Pensei que, tipo... Não vai passar mais. Tem um lugar ali que eu quero mostrar para vocês. Onde tinha um trocador. Pode ser... Eu não cheguei nele ainda. O que é aquilo lá embaixo? É um trocador. Pode ser que ele tenha coisas boas para a gente, galera. Viajante. Já forrei. Já forrei aqui minha bundinha, rapaz. Já forrei minha bundinha porque eu sou doente. Beleza. Cheguei aqui. Agora eu tenho que ir para a superfície novamente. Eu acho que eu subi por ali, galera. Exatamente, galera. Ai. Sai daqui, bichinho que voa. Aí. Tem mais um que fica invisível ali. Mas vamos deixar quieto. É pertinho de onde a gente estava. Olha só. Aquela torre ali, eu acho que é um trocador que está ali, galera. Eu quero chegar lá no topo para ver se ele tem alguma coisa interessante para a gente. Ou se a gente tem também os itens que ele pede. Vendo, porque tu sempre vê um trocador e tu fica maluco? Porque são eles que nos dão os itens bons, galera. Se a gente tem esses itens bons hoje... Agradecemos aos trocadores. O carinha já ficou invisível ali. Cara, eu acho que eu espero que eu tenha bloco para chegar lá em cima. Caraca, de novo o Little Stitch. Morre. Morre. Só morre, seu pote de esterco. Me dá um susto. Quando aparece aquela carinha dele na minha frente, eu me lembro de estar jogando Five Nights at Freddy's, galera. Igualzinho, mano. Tinha um bichinho aqui atirando. Se ele me acertar um tiro aqui, eu estou ferrado. Olha aquela árvore ali brilhando. Olha lá. Caraca, eu espero que eu tenha blocos. Ah, beleza. Peguei bastante bloco aqui. Beleza. Para a gente descer, vai ser mole. A gente desce pela água. E aí, trocador? O que você tem para a gente? Hunter Rifle. Totem. Ah, isso aqui eu queria tanto, galera. Olha, temos isso. A gente coloca ele no chão, fica um totemzinho atirando nos mobs. Vamos colocar perto da nossa casa, cara. Olha esse aqui, o quê? Viper 1. Ou nós pegamos o Hunter Rifle ou o Viper 1, galera. Eu acho que vou pegar o Hunter Rifle, que é um totemzinho, a gente coloca ele no chão e ele fica ali igual um crocodilo atirando nos monstros que passam perto da gente. Eu quero ir naquela árvore ali, que eu quero ver o que é aquilo que está brilhando. O que é aquilo que está brilhando? Eita, caramba. Vamos por aqui mesmo. Vamos por aqui mesmo. Caraca. Ah, recuperei. Recuperei. Vem, não. Então vem, então. Então vem, então. Mané. Vem tu também, então. Vem. Então vem, então. Vem, então. Então vem. Então vem. Sua caveira maldita. Hunter Rifle. Vai ser meu totem de proteção, galera. Vamos ter um totem de proteção. Bom, eu quero chegar ali. Eu acho que o lugar mais fácil de a gente chegar ali é passando aqui por cima, igual um crocodilo. Vamos passar aqui por cima. Ali na frente está a pirâmide, galera. Eu não sei como é que eu não vi essa árvore, mano. É porque eu tive a visão além do alcance lá de cima, né? Porque eu estava na torre do trocador. Já está vindo o cara que fica invisível. Eu sei que você está por aqui. Eu sei que você está por aqui, mano. Oh, dropou mais duas. Caraca, eu nunca vi isso. Vocês viram? Ela morreu para o carinha que atirou lá de cima, galera. Essa espada aqui dá uma efetividade muito grande nesse cara invisível. Dá 41. Deixa eu bater com essa outra espada aqui só para ver. Dá 41, mano. Eu vou parar de usar essa espada grandona aqui. Ela só é bonita. Eu acho que estou morrendo por causa dela. Viu? Aquele tiro que veio. Ali uma carinha escondida ali. Ali. Acendendo e apagando. Acertei aquele primeiro. Caraca, acertei dois tiros nele. Vamos mirar na frente. Isso é igual CS com lag, mano. Sem tiro, né? Sem tiro, né? O poder do tio Venom. Bom, vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui para a gente, galera. Tá, um toco de árvore normal. Hunter Fleshing. Olha, ele vai ficar brilhando no chão, velho. Vai ficar brilhando no chão. Eu quero fazer um teste aqui com essa espada. Ele arrancou 45 do outro, a outra espada. Mas não é nesse que a gente tem que testar. Nós temos que testar no bicho certo. Esse aqui. O que fica invisível. Caraca, meu nilostiche maldito. Demolio. Sai. Caraca, outro. Já era. Eu acho que essa espada drena a nossa energia, cara. E toda vez que eu nasço aqui, eu fico como? Tipo boladão. Deixa eu botar isso aqui. Beleza, galera. Vamos colocar um totem na nossa casa. Eu espero que esteja de dia. Vamos colocar um totem perto da nossa casa para ele nos proteger. Se liguem, se liguem. Eu vou colocar ele aqui, galera. Aqui em cima. Aí eu coloco um de cada lado. Sempre que o mob chegar perto de mim. Ele só tem um de vida. Ele não pode morrer. Sempre que o mob chegar perto de mim. Ele vai atirar no mob. Eu acho que é isso. É o nosso totem de proteção. Deixa eu ver se eu encontro algum mob para... Ó. Vem, vem. Vem, porco. Vem, porco. Vem, porco. Eu até abri a porta para tu. Vem, porco. Vem. Vem, vem, vem. Atira nele. Atira nele. Atira nele, mano. Tu não vai atirar nele, não? É que o bicho está me atacando, mano. O bicho está me atacando. Deixa eu ver se perto dele se ele atira. Isso era suposto ser um totem de proteção. Não me protegeu. Tem que ativar ele, será? Ah, ele vai cair. Ele vai cair, galera. Ai, nosso bichinho vai cair. Espera aí. Nosso bichinho não pode cair. Nosso bichinho não pode cair. Espera aí, mano. Eu te salvo. Eu te salvo. Me deve a vida. Ai, caraca. Está aqui o bicho. Ih, o meu soco é forte, mano. Está aqui o bicho. Eu quero empurrar ele de volta para cima, galera. Deixa eu colocar... Beleza, mais um aqui. Nossa. Não faz mal. Está ouvindo que ele está fazendo um barulhinho? Tu é um totem de proteção. Tu tem que me proteger, mano. Vai para frente. Vai para aí. Tu vai ficar aqui dentro da minha casa me protegendo. Já é? Fica aí. Ai, pecado. Bugou. Bugou, galera. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Volta para casa. Volta para mim. Maldito. Totem de proteção. Para que eu fui te pegar, mano? Tu sobe aqui agora? Por favor. Isso. Fica aí na ponte. Isso. Tu vai ser o guardião. Isso mesmo, galera. Ele vai ser o guardião da ponte. Se eu bater nele... Um hit e ele morre. Um hit e ele morre. Caraca, gastei dez negocinhos contigo, mano. E tu não vale nada. Maldito guardião da ponte. Ô, guardião da ponte. Ai, caraca. Beleza, galera. Esse nosso vídeo de Minecraft divino. Ai, caraca. Morre. Tem mais alguém que vim nos matar? Tem ali uma vaca. Morre. Esse nosso vídeo de Minecraft divino vai ficar por aqui, galera. Fiquem ligados amanhã que nós vamos reformar a nossa casa com aqueles blocos novos todos que tem por aí. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um super abraço. Fiquem... Ah, galera. Escrevam um nome para o nosso amigo aqui. Ele vai ser o nosso companheiro. Escrevam o nome dele aí que nós vamos começar a chamar ele desse nome que vocês escreveram. Um grande abraço. Fiquem bem.